Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Marelos, mas permita-me que faça uma correção. Não é verdade que a China tenha uma presença extremamente significativa na economia portuguesa e é muito importante ter isso presente. Quem tenha, do lado do investimento estrangeiro, uma presença extremamente significativa na economia portuguesa são os nossos parceiros seguintes. A Alemanha, a França, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Espanha, a Bélgica, a Itália e nós temos muito orgulho que aqueles investidores estrangeiros que têm mais presença na nossa economia sejam provenientes dos países que nos são mais próximos, quer geográfica, quer política, quer normativamente. É verdade que empresas chinesas participaram com sucesso em processos de privatização, conduzidos não por este Governo, não pelo Governo anterior, nem por nenhum Governo em que eles tivessem participado. Mas cumprem as assunções, as responsabilidades que então assumiram e tenham um contributo para a formação da riqueza portuguesa e do emprego português que o Governo respeita, como, estou certo, qualquer outro Governo respeitaria. É muito importante ter isto em conta. Ainda há a coisa de duas semanas, se reuniu por videoconferência o chamado Grupo 16 mais 1. O mais 1 aqui é a China, que esteve aliás representado ao mais alto nível, ao nível do Presidente Xi. E o segundo, os 16, são 16 países europeus, todos eles europeus, 12 dos quais membros da União Europeia. Mas será em vão que a Sra. Deputada tentará encontrar nesse grupo de países o nome de Portugal. Portugal não pertence a esse grupo de países. Portugal não tem uma política em relação à China nas costas da política da União Europeia ou diferente da política da União Europeia a que nós pertencemos. Pergunto à Sra. Deputada se eu já coloquei questões relativas aos direitos humanos no contacto que tivesse tido com o meu homólogo chinês na condição de presidência do Conselho da União Europeia. E a minha resposta, Sra. Deputada, é esta. Ainda não tive nenhum contacto bilateral com o Ministro dos Gostos Estrangeiros da China neste semestre em que ocupo a presidência da União do Conselho da União Europeia. Por duas razões cumulativas, ambas elas muito importantes. Porque seria inconcebível para mim ter um contacto com o Ministro dos Gostos Estrangeiros Chinês antes de ter o contacto com o Secretário de Estado norte-americano ou com o Ministro dos Gostos Estrangeiros britânico, que tive hoje de manhã, ou, naturalmente, com todos os meus colegas membros da União Europeia. E a segunda razão é que a política da União Europeia é assumida permanentemente pelo alto representante para a política externa e eu coordeno todas as ações que realizo enquanto Ministro dos Estrangeiros do país que ocupa a presidência com a agenda do alto representante. Agora, não vamos mais longe. Há dois anos estive na República Popular da China e há dois anos pronunciei-me publicamente na República Popular da China, não aqui, apenas na República Popular da China, sobre o processo relativo aos direitos humanos na China. E disse, lembrando, aliás, a revisão periódica universal do Conselho de Direitos Humanos sobre a China, que havia a registrar positivamente o avanço da China em matéria de direitos económicos e sociais, desigradamente no combate à pobreza, e havia a lamentar retrocessos evidentes nos direitos individuais e nas liberdades cívicas. É assim que nós devemos ter uma relação madura e adulta com um país que é nosso parceiro em várias organizações multilaterais, que é nosso parceiro em agendas específicas, que é nosso competidor em várias áreas do mundo, mas que do ponto de vista institucional não é nada menos do que nosso rival sistémico. Muito obrigado. Obrigado.